O que é a canção? Somos dois corações no mesmo compasso No balé do amor dançamos sem espaço Josefa, minha luz, meu bem querer No abraço dela eu me refaço Ela é o sol no meu amanhecer Com ela eu encontro o meu espaço Seus olhos revelam universos distantes Cada olhar dela é um amor constante A brisa suave que toca nosso encontro Josefa faz do meu mundo um sonho pronto E se a vida nos levar pelos mares Seguirei com Josefa entre os olhares O destino traçará nosso caminho Com ela ao lado jamais estou sozinho Josefa, minha luz, meu bem querer No abraço dela eu me refaço Ela é o sol no meu amanhecer Com ela eu encontro o meu espaço Josefa, minha luz, meu bem querer No abraço dela eu me refaço Ela é o sol no meu amanhecer Com ela eu encontro o meu espaço Com ela eu encontro o meu espaço Josefa, minha luz, meu bem querer No abraço dela eu me refaço Ela é o sol no meu amanhecer Com ela eu encontro o meu espaço Su...